Como diferencial dos anos anteriores, a Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp, a DEDIC, apresentou seu Planejamento Estratégico 2015. Desta vez, as crianças tiveram a oportunidade de opinar sobre as mudanças a serem feitas nos próximos anos. Para este professor, dar voz a elas é extremamente importante. É muito difícil a gente encontrar, na sociedade atual, lugares onde as crianças têm a oportunidade de serem escutadas. E a Unicamp inova no Planejamento, quando ela chama as crianças e pergunta para as crianças quais são os seus desejos. E foi uma surpresa para a gente e para o pessoal da organização do Planejamento, porque a gente conseguiu perceber que as crianças conseguem trazer muitas informações pertinentes e importantes para o nosso dia a dia, para as melhorias do nosso espaço. A diretora da DEDIC conta quais serão as principais metas a serem atingidas nos próximos dois anos. Até 2017, nós estamos aí com o livreto para consolidar todas as ações, são 29 ações, desde a construção de uma nova escola, a ampliação do berçário e o aumento das vagas. Isso são as nossas metas aí até 2017. Bianca e Vitória, alunas do Prodecade, têm boas expectativas para as mudanças que ajudaram a escolher. Eu acho legal, porque assim a nossa escola melhora mais, daí fica com mais coisas e a gente pode se divertir mais com o que a gente falou. A minha opinião é que vai ser muito legal quando melhorar, porque as que aí vai ter mais brinquedos novos, novos para a gente brincar, vai ter um monte de coisa mais legal. A coordenadora da Diretoria Geral de Recursos Humanos reforça a importância do trabalho em conjunto entre os setores da universidade, pais e alunos. É um momento de recomeço, é um momento de muito trabalho, mas de ações combinadas, planejadas, acordadas, e que com certeza terá bons resultados, porque tudo que é feito junto não tem como dar errado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto